Acho que não vou deixar você sair da minha vida Sei que você vai gostar de estar no meio dessa briga O que passou foi bom demais pra nós dois Nosso destino é decifrar uma saída Só você pode evitar meu dor Você vai falar sobre um projeto? O projeto é uma delas de apresentação Fica Open E eu não sei se você quer dizer... Você vai falar sobre um projeto? Sim, é uma apresentação de artistas que trabalham na presidência da Bordkirca Então, Lárcio Redondo é um projeto de gestaltar um lugar E se você pode escolher um lugar Você pode escolher um lugar Ou como algo que você precisa Muito bem, muito bem. Você pode escolher, e você pode escolher para pagar com dinheiro. Tem mais projetos também? Sim. É a arte na Quagavé 26. 26, ok. E há um neôn-orange parabol, e agora vai para o Parabólar para o outro lugar. Isso é Isabel Lövgren. Ela está lá fora, então você deve ir para entrevistar ela. Ela está lá agora. Ela está lá agora. Ela está lá agora. Ela está lá agora. Ela está trabalhando para o Brasil, e também trabalhando com a comunicação e globalização. Ela é uma delas desse projeto. Todos os artistas que estão aqui estão trabalhando específicamente, estão trabalhando com o bordo de uma igreja. Eles têm seu conhecimento. Eles têm conhecido pessoas aqui. e trabalhando com as notificações que estão trabalhando com as notificações. Também no mundo cultural. Então é Paola Urbano, que trabalhou com a pergunta sobre quem você teria sido se você estivesse estando no lugar onde você veio. Isso pode ser Santiago de Chile, ou Knivsta. E aí 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 E aí